Esse vírus que agora está muito frequente no colo do útero e tudo, eu ainda não tenho experiência porque eu não sou ginecologista, então eu não tenho essa experiência, mas eu acho que valeria, porque como atua de modo geral contra vírus e o HPV é um vírus, eu acho que deveria também ser usado, mas só que isso aí os ginecologistas é que teriam que fazer a experiência e introduzir isso numa prática comum se funcionasse bem, como acredito que deve funcionar, porque funciona em outros vírus, não será nesse que será diferente.